A rua, aqui é Selene D'Ecate, criadora do Animal Totem Oracle Deck e da Mesa Radiônica Xamânica do Instituto Águia Dourada. Vamos continuar o nosso curso de runas? Bem, se você está chegando aqui agora, você dá um pulinho na primeira aula, eu estou deixando o card aqui, porque é importante, já que se trata de uma estrutura de um curso e que você acompanhe de forma sequencial esse conteúdo. Lá na primeira aula eu explico como é que funciona a estrutura do curso e o que você precisa fazer, se você, caso tenha interesse em adquirir as apostilas ou até mesmo um certificado do Instituto Águia Dourada nesse curso de runas. Então vamos lá. Bem, sou o Ilo, a runa que a gente vai falar hoje é a runa que significa literalmente o sol, mas não somente o sol que a gente vê nos céus como um astro, mas o poder divino que está por trás desse sol. Ela é uma runa muito positiva, porque ela tem todo esse calor do sol, toda essa energia relacionada à vitória, ao sucesso, ao senso de integridade. Ela é relacionada à luz, a luz que clareia tudo e que traz a revelação das coisas que a gente precisa, que a gente está buscando muitas vezes a iluminação das ideias e tudo isso. Inclusive a iluminação na sua busca espiritual. Ela é aquela força vital que nos dá motivação. Até mesmo quando a gente acorda e tem um dia de sol, a gente está mais motivado de repente a fazer alguma coisa. Então, essa runa traz justamente esse significado da luz, da força, da confiança, da energia, a energia que faz a gente agir para poder seguir em frente, tocar nossos projetos e então encontrar o sucesso, porque ele não vai cair também de mão beijada. A gente precisa trabalhar para isso. Suíla é uma runa muito positiva, como eu falei, e ela traz essa orientação, ela simboliza a integralidade, ela renova a nossa esperança, trazendo o poder da gente nos conhecer melhor, interiorizar as nossas capacidades no momento que a gente conhece as nossas qualidades. Ela indica, como qualquer luz que está clareando, ela mostra os caminhos, então ela indica a senda que a gente deve tomar de acordo com a nossa individualidade. E por conhecer o nosso próprio poder e a nossa própria força, a gente se torna mais corajoso para poder agir. A gente se torna mais autoconfiante para poder seguir adiante, para tocar nossos propósitos. A gente se sente mais preenchido e feliz, obviamente. Procurar justamente essa integralidade é a busca do guerreiro espiritual. E a gente, na verdade, nessa energia toda, a gente luta para se tornar o que a gente na natureza já é, só que de repente a gente não tem consciência disso. E agora é a hora de você se tornar consciente da sua essência, para você colocar em prática e expressar seus talentos de maneira criativa. Solilo é a representação estilizada da luz que emana no sol. A pictografia dela não é exatamente o sol. Ela é a luz, ela é o raio, ela é uma runa radial. E o sol tem sido adorado em muitas culturas, como personificação da energia cósmica divina, como a centelha metafórica da consciência divina que irradia essa luz. E que é o próprio símbolo dessa runa, como a gente já falou. É a representação da energia divina irradiando dos céus. E se você não viu o vídeo anterior da runa Alguiz, você vai ver que a runa Alguiz não é à toa que aparece antes no Futark. Porque ela mostra justamente o homem captando esse poder. Com os braços estendidos para o alto. Que é uma representação muito antiga, que eu falei no vídeo anterior. Desculpa, gente. Mas eu falei no vídeo anterior dessa crença da recepção do poder através das mãos. E isso acontecia em várias culturas. Esse poder, que era captado através das mãos, os povos germânicos pré-cristãos, chamavam de Megging. Que é o poder de alguém, a essência, a energia. É a força que a gente compartilha com os poderes divinos em troca do Megging. No caso do poder divino, da deidade, enfim. Que você está entrando em conexão. Souilo fala justamente sobre esse poder. Sobre o Megging. E seus atributos e suas bênçãos. Algis é a recepção do poder divino. Enquanto Souilo é o próprio poder divino. É o poder espiritual que está existente nos corpos celestes. E que tem influência direta em nossas vidas. Uma runa acaba complementando a outra. Para a gente resumir. A gente faz um caminho. Quando a gente faz uma jornada rúnica, a gente faz um caminho. Assim como faz na jornada do tarô também. Souilo é uma runa que representa a sede da alma. Então esteja consciente desse poder agora. Aproveite esse poder. Aprenda a controlar esse poder e a transmutá-lo. Para você poder aplicar essa energia. Para você poder agir de acordo com esse poder que você está recebendo agora. A iluminação não é nada se você não souber como aplicar. Isso é fato. Se você aprender a aplicar essa energia. Você vai poder continuar a transmutar e aplicar ela na sua vida. Transmutar o pensamento em energia. Usar a energia para agir. E visando um senso de propósito. Está legal? Definindo uma meta. Canalizando seus pensamentos. Para você poder materializar essa meta. E assim fortalecer. Sua psique. Fortalecer o seu subconsciente. Fortalecer o seu espírito. Fortalecer o seu corpo. Fortalecer o seu trabalho. O seu relacionamento. Tudo mais que tiver no pacote. Como resultado você vai ver um grande desenvolvimento da sua vontade. Porque quanto mais você aprende a controlar e a trabalhar esse poder divino. Você vai saber trabalhar ele melhor na sua vida também. Porque você vai saber da sua capacidade. E de repente uma bonificação já gera uma nova necessidade. Você vai saber trabalhar tudo isso. Então o ciclo está sempre em movimento. Os antigos povos viam o sol como uma personificação dessa energia. Que dá poder a todos. E que nos traz esperança e alegria. Até mesmo porque o sol renasce toda manhã. Então dá essa motivação para a gente. Mesmo depois da noite escura. A gente tem essa renovação. A promessa de um novo dia com a luz solar. Sobriu é a força espiritual eminente que nos guia pela vida. Ela pode servir como uma conexão dinâmica entre o céu e a terra. Ou Asgard e Midgard. Então agora eu te convido a pensar numa árvore grande como o Yggdrasil. A gente pode subir e descer a árvore. Mas só o Yggdrasil é a força espiritual que nos ajuda a chegar no topo. Tá legal? Ela é a energia que vai fazer você subir nessa árvore. Ela é a força que vai te dar um senso de propósito. Que vai te dar um objetivo. E a energia para você atingir a sua meta. Basicamente. Aqui eu deixo uma reflexão para vocês. Para que serve a vida se não for para você adquirir conhecimento? A gente não está aqui para aprender como a melhorarmos como seres humanos? Agora, como é que é você se sentir vivo e experimentar a própria vida? Essas questões, Sowilo deixa para você. Para você refletir. Para você meditar a respeito. Como é que é o topo da árvore? O que você vê quando você alcança a iluminação? Então, Sowilo é a força espiritual que nos dá o poder e a vontade para chegar nesse topo. Para chegar na iluminação. E quando a gente chega lá, a gente conhece o caminho e a gente tem o conhecimento para descer novamente. Já que a gente sabe que a gente tem que estar em constante movimento. A busca do guerreiro espiritual é essa. Você saber andar, caminhar pelos mundos. Assim como um xamã. Então, é você conseguir alcançar o topo. Saber o caminho para você poder retornar as raízes da árvore e para você subir de novo. Porque quando você está lá em cima e de repente você tem uma queda, sem você esperar. Seu mundo pode cair. Se você não souber subir de novo. Se você não tiver energia e o gás para você poder subir de novo. Tá legal? Sowilo é a conexão entre o céu, a terra e o submundo também. Ele é o fluxo da centelha divina que nos dá a capacidade de chegar longe no cosmos através do tempo e do espaço. A luz do sol é uma força natural essencial que faz com que tudo cresça na terra. Eu já falei isso aqui no vídeo. Que traz a fertilidade, que traz a prosperidade. Nada cresce sem o calor e a luz solar. As plantas fazem a fotossíntese através da luz solar. Então, o sol era muito adorado desde o começo dos tempos pelo seu poder. Pela sua luz, pela sua energia, pelo seu calor que proporciona a vida. Proporciona o crescimento de todas as coisas que sustentam não só a espécie humana, mas todas as outras espécies. Ele traz essa esperança, de fato, a proteção da escuridão. Sowilo é a última runa do segundo Aete. Que começa com as runas do gelo, do inverno. Ráglas, Nalgis e Isa. E a gente está terminando com uma luz da promessa do amanhecer aqui, basicamente. A runa do amanhecer, na verdade, é da Gais. A gente vai ver ela mais adiante. Mas a gente está vendo essa luz do sol que derrete o gelo cósmico de Isa. Alguis... Alguis, perdão. Sowilo é a runa que faz derreter o gelo. Tá legal? Ela esmaga as forças duras e imóveis rígidas do inverno. E se a gente considerar os efeitos naturais reais do sol sobre a luz ou calor sobre o frio, em uma visão mais poética, o calor da estação do sol, ou seja, o verão, ele quebra a atmosfera do inverno da mesma maneira que Sowilo quebra os invernos da alma. O conceito de giro e de roda também são fundamentais para você compreender a mensagem dessa runa. Tá legal? Isso é representado pelas rodas do vagão solar. Bem como o disco que é suportado por essa força veicular cósmica, ou seja, o sol. Esse complexo de símbolos é o centro do antigo culto hiperbóreo ao sol, que estava em seu auge na Idade do Bronze. Nesse aspecto, é uma força contrária ao poder do gelo cósmico. Quando a gente reúne dois símbolos souilo, a gente tem uma roda solar. A gente cria uma roda solar chamada Vell, ou Filphot, ou Tres, perdão, Tetraskelion, trava a língua, né? Tetraskelion, ou Suástica, que é um dos sinais mais antigos e sagrados do mundo. A Suástica pode ser representada de duas formas de acordo com a sua rotação. Se ela estiver girando no sentido horário, ela traz os poderes revitalizantes do sol e a atração do poder para dentro. No sentido anti-horário, ela representa a energia solar destrutiva e a irradiação para fora. O sol, ele tanto cura quanto ele dá câncer de pele. Ele também queima, né? Da queimadura, enfim. Então, o sol, ele tem o poder tanto de cura quanto de destruição. É fato. Um incêndio pode começar, de repente, por causa do calor, né? O relâmpago é outro fenômeno natural, outro símbolo que está associado a essa runa, tá? E ele também tem um aspecto destrutivo, da mesma forma. Suílo foi usada, justamente desse poder de destruição que ela tem, foi usada sem critério, por ocultistas e por magos nazistas, para aquisição de poder, de vitória, de domínio sobre outros povos. E esse mau uso, né? De um arquétipo sagrado trouxe consequências terríveis, né? Que todo mundo aqui já deve saber, né? Se não sabe, eu aconselho que vocês busquem saber mais um pouco sobre a história, né? Do que aconteceu com o nazismo, com a suástica, enfim. Mas a deturpação desse símbolo sagrado trouxe consequências horríveis para aqueles que fizeram mau uso desse símbolo sagrado, né? Todo símbolo, ele tem a forma de você, os mistérios, né? Tanto positivos quanto os mistérios negativos. Então, você saber utilizar bem um símbolo, você vai ter grandes benefícios. Agora, se você não souber, se prepara, porque a bordoada vem, tá? Souilo é a representação do poder, da força do fogo, tanto na realidade física, quanto na realidade mental. Seus elementos, obviamente, são o fogo e o ar, e sua polaridade é masculina. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre a mitologia dessa runa, tá? Souilo é considerado um símbolo de iluminação, que representa o poder, a força para banir o mal, para repelir as forças malévolas. Na mitologia nórdica, o poder do sol e de todos os símbolos religiosos atribuídos a ele, tinham a mesma função básica, que era proteger contra as forças caóticas da escuridão e que podem perturbar o equilíbrio ou a ordem das coisas. E em contato com o sol, os seres representativos desses poderes caóticos se transformam em pedra. Ao longo da história da humanidade, existem registros de adoração ao sol na arte rupestre. E em todo o mundo, tá? Não só na Escandinávia. Divindades solares são muito comuns em todo o mundo, e se a gente for pensar num contexto de Europa, especialmente num contexto dos países nórdicos, que eram extremamente gelados, você pode entender por que o sol era tão reverenciado nesses países, nesses grupos, porque eram lugares extremamente frios, gelados, o sol tinha uma importância tremenda, muito maior do que a gente pode imaginar, a gente que mora aqui no Brasil, por exemplo. As divindades solares eram muito comuns na Europa por conta dessa reverência toda ao sol, tanto deuses quanto deusas. E isso acabou sendo meio que trabalhado, deturpado, quando chegou o cristianismo, o avanço do cristianismo. Justamente essas divindades solares foram um dos primeiros pontos que essa nova religião teve que trabalhar contra, justamente devido à importância dessas ideias, né, que eram muito fortes, e eles tinham que quebrar, né, a resistência desses povos para poder incutir a nova crença. Então, o cristianismo acabou estigmatizando altamente a adoração ao sol, tá? Eles consideravam que os povos pagãos adoravam justamente o astro, né, o sol. Só que a veneração, a adoração só era muito mais ampla que isso, né, não era só essa visão animista, vamos colocar dessa maneira. Eles veneravam o sol como uma personificação física dos princípios espirituais de luz e energia. E, né, como a gente falou, o motivo não faltava pra isso, né, as paisagens devastadas pelo inverno durante o ano quase inteiro, né, é um frio extremo, né, é um frio extremo. Então, nos mitos nórdicos, o céu é justamente uma deusa e ela se chama suna, né, a gente tem, aliás, dois aspectos, sol e suna. Sol é o fenômeno, enquanto suna é o poder espiritual da energia solar, que é de natureza feminina. Sol é o astro, puxado por suna na carruagem solar. E solilo simboliza as qualidades espirituais de suna, que combatem as forças da morte e da desintegração. Principalmente na Europa pré-histórica, o sol era considerado feminino, especialmente por comunidades tribais, cujos conceitos espirituais animistas eram muito firmes e bem preservados. No culto ao sol do mundo antigo, dos tempos pré-históricos, esse culto, né, melhor dizendo, conecta o gênero feminino ao sol com a veneração da deusa da terra, como um símbolo de fonte divina. E com o surgimento dos deuses do céu indo-europeus, o gênero masculino entra na adoração ao sol junto com o sol feminino. E quando ambos os deuses entram em contato, há um casamento entre os deuses do céu com as deusas do céu, ou entre os deuses do céu e as deusas da terra, tá? Isso foi muito prático para poder propiciar a fusão dessas ideias, né, fazer um casamento entre divindades, né, fazer o hierosgamos, né, entre as divindades para ajudar a criar harmonia, para as pessoas concordarem, né, para todo mundo entrar num consenso. E depois as crenças indo-europeias acabaram se estabelecendo, né, em toda a Europa pré-histórica e a gente acaba vendo todo tipo de casamento entre deuses e deusas, né. Aí quando veio mais tarde a igreja cristã, que também é baseada num culto a um deus do céu, ele acabou tirando tudo, né, né, tirando, né, enfim, tirando não, refutando, né, negando tudo que a gente está falando aqui até agora, porque eles achavam que era muito selvagem, de repente, adorar um fenômeno natural, que não era uma coisa de gente civilizada. ou também eles não admitiam a adoração ao gênero feminino, porque no cristianismo o poder é só do masculino, né. Ainda sobre Solilo, a gente não pode deixar de lembrar aqui que o deus Balder, filho de Odin com Frig, ou Friga, também é um regente dessa runa, tá. Ele é um deus do sol e a morte de Balder representa a entrada do sol na realidade da morte. O sol representa a proteção e vitória, é a força fértil conectada à virilidade e ao poder da vontade, o qual pode sobreviver mesmo após a morte. O sol é também o olho do céu e é um dos olhos de Odin. O olho que ele sacrificou no poço de Mimir, já tem vídeo aqui no canal sobre Odin e sobre Mimir, é só dar uma olhada na playlist de deuses e deusas que você vai achar, tá. Mas o olho que Odin sacrificou simboliza a lua, que é o olho do inconsciente, é o olho das nossas memórias passadas, né. O olho que ficou íntegro, né, é representado pelo sol também. A runa do sol também tem conexão com o gigante solar Surt, aquele mesmo, que vive em Muspelheim e que iniciou o Ragnarok. Então, o sol, ele tem essa coisa, né, tanto da criação quanto da destruição. Então, por isso a gente tem que falar do poder de saber, de você saber, ou melhor, do conhecimento necessário para você poder utilizar qualquer runa. Tá legal? O sol, é importante lembrar também que ele vai sucumbir no Ragnarok. Mas o Ragnarok não marca o fim da vida, é o fim de um ciclo. Não é a mesma coisa que a gente, de repente, vê no Apocalipse Bíblico. O Ragnarok marca o fim de um ciclo e o início de um novo ciclo. Nas sociedades pagãs, esse ciclo de nascimento, vida, morte e renascimento sempre foi muito comum e muito presente. E quando o sol for devorado pelo grande lobo, haverá um novo sol, uma nova era. O início de um novo ciclo da vida. E esse sol é feminino, é filha da deusa do sol, é filha de Sunar. Você pode confirmar essa informação no Voluspa e no Vafprudnismal. Eu faço possível, tá gente? Vafprudnismal. E mesmo o historiador Snorris Turluson, confirma isso na Eda Poética, em Gilfaginim. Após a maior das catástrofes, haverá uma regeneração, um renascimento, o início de um novo ciclo. Depois da escuridão, vem uma nova luz, um novo sol. E a primeira coisa a surgir, após a escuridão e a destruição, é justamente o sol. Que é o símbolo de quê? Da esperança, da renovação. Há uma força espiritual para essa runa também. E quando ela for, quando ela surgir na sua leitura, você deve manter contato com o seu eu interior para buscar orientação. Como mensagem, só ele ensina a apreciar e a receber a força vital e a iluminação espiritual. Só ele indica boa saúde, sucesso, realização e poder pessoal. Os obstáculos que você tenha, serão removidos, as dúvidas vão desaparecer e o triunfo está te esperando já. Vai dar tudo certo. Se o caminho for trilhado com fé, com confiança e com base na orientação divina. Junto a raido, a ferru ou otala, sou eu indica que o consulente trabalha de forma compulsiva ou em ritmo exagerado. Queimando energias e em jogadas relativas a assuntos de saúde, Caso sou eu apareça junto a quenais, tíuas, dagais ou ínguas, revela capacidade de regeneração, de cura. Desde que a pessoa se abra para essa cura. E se forem usados recursos energéticos e espirituais. Quando cercada por runas negativas, sou eu denota falta de motivação, desânimo, vitalidade baixa, problemas de saúde, baixa autoestima. E nesses casos o conselha a reagir. Relaxando ou renovando as energias para que você possa seguir o seu caminho. Agora, sou eu não possui uma posição invertida. Mas mesmo assim, você precisa ficar ligado com algumas coisas. Porque, lembra que o sol sempre projeta uma sombra. Quanto mais iluminado, maior é a sombra também. Então, tenha em mente que a paz e a felicidade não são estados permanentes. Pode ser que você precise se retrair ou enfrentar algumas situações que estão te pressionando muito. Principalmente situações ou pessoas que estão pedindo que você gaste muita energia. Que exigem muito de você. Outra coisa também é que você precisa estar ciente que, às vezes, você se recolher e se retirar é um ato de integridade, não de covardia. É para você se preservar, para você retomar o seu equilíbrio. Para você buscar a harmonia. É a viagem para dentro para você realmente se sentir centrado, equilibrado. Suílo aconselha você a se abrir. Se você não se abrir, a luz não vai entrar na sua vida. E, às vezes, a gente mesmo se fecha tanto, né? E a gente acaba escondendo aspectos da gente e a gente fecha, tranca no armário escuro, na força. Mas Suílo precisa entrar para oxigenar isso, para clarear isso, para poder tirar o mofo da sua vida. Se essa runa surge na sua jogada, dê uma abertura para essa luz entrar na tua vida, meu amigo. Então, para você se abrir para essa luz, também é necessário que você reconheça certos aspectos dentro de você. Que você admita alguma coisa que você está ignorando. Tá legal? É fácil? Não. Então, em nenhum momento eu disse que é fácil, é difícil, tá? Mas é necessário. Você vai precisar de coragem. E você vai conseguir essa motivação através justamente dessa energia que está chegando na sua vida. Tá? Lembra da roda solar. A coisa está andando, tem que caminhar. E você vai ficar prendendo a roda, vai ficar prendendo essa carruagem. E vai continuar trancado na noite escura da alma, né? Muitas vezes, né? Essa situação é ligada ao ego, à insegurança, né? Quanto mais orgulhoso, às vezes a pessoa é mais inseguro, né? Então, pode ser ligado ao ego, à insegurança, à teimosia. Então, é hora de você enfrentar esses aspectos. Tá legal? E permitir que as coisas voltem a fluir na sua vida. E, resumindo, então. Nessa hilo, ele vem sinalizar um tempo em que a felicidade e a harmonia vão reinar e a justiça vai prevalecer. Só que a justiça não é a sua, tá? É a justiça dos deuses. Então, é... É legal você se trabalhar pra que você esteja alinhado também nessa mesma justiça, né? E intensifique essa capacidade de dar ação fluindo, né? Dessa energia fluindo. Porque no momento que você permite que essa energia flua da melhor maneira, você se coloca numa posição humilde de aprendizado, as coisas vão acontecer na sua vida. Pratique a arte de fazer sem fazer, tá? Aponte para si mesmo com sinceridade. E, em seguida, mantendo essa sua... Continue mantendo esse apontamento, mas sem ficar forçando a barra. Tá legal? É hora de você apontar o que você precisa mudar. Tá? Mas seja amoroso com o seu processo. Mesmo quando a gente ama, é o amor que ama através de nós. Nós somos um receptáculo, né? Pra transmitir o amor também, né? Então, essa maneira de pensar e de ser vai integrar novas energias na sua vida. Permitindo que você flua pra integralidade. Que é o objetivo do guerreiro espiritual. Tá? Pra quem entende essa runa como invertida, né? Apesar de ela não ter a posição invertida, mas pensa numa... De repente numa posição de desafio na sua leitura rúnica. Suílo vai indicar, da mesma maneira que você tá na sombra, né? Que você tá no escuro. Desorientação. Dúvidas. Situações falsas. Situações caóticas. Excesso de preocupação. Estresse. Falta de discernimento. Energia baixa. Falta de direção. Caminhos errados que você pode pegar. Ego exagerado. Egoísmo. Orgulho. Indício de doenças. Má sorte. Mas não se descuide. Tá? Então, se você já tem esse alerta, vai cuidar da tua saúde e cuidar da sua energia. Pra que tudo passe com o mínimo de danos possível. Agora, quanto às Binging Runes, associar a sua Will a outras runas benéficas amplia os seus efeitos. Tá? Mas faça com cuidado. Porque suas propriedades são exacerbadas. E aceleradas. Então, com o Raido ou com o Laguz, ela acelera os eventos. Junto a Tiuas, ela estimula a força pessoal. Junto a Eruas, reforça as defesas. E uma boa combinação que melhora a saúde e combate a depressão é associar Soílo a Uruz, a Iera ou a Manaes. Os deuses regentes dessa runa são Thor, Baldr, Freir, Rodur e Tir. E as deusas Sif, Sunna, Barbete e Hananeida. A letra correspondente no alfabeto é a letra S. As palavras-chave que devem ser utilizadas como auxílio, mas não como bengala. São vitória, a roda solar, a vontade, guia, objetivo, caminho, sucesso, honra, força vital, energia, saúde, vitalidade, ambição, entusiasmo, honras, realização, projeção pessoal, profissional, orientação, iluminação, elevação, otimismo, confiança, esperança, recuperação de bens, da saúde, enfim, resistência, força de vontade, buscar a integração do ser e evolução espiritual, a busca do guerreiro espiritual. A imagem pictográfica dessa runa é uma parte da roda solar, da filfote ou suástica, o relâmpago ou o raio do sol. Suas árvores são o carvalho, o louro da montanha, uma árvore chamada giesta que eu não conheço, o evônimo e as plantas são o visco, a camomila, o dente de leão, o girassol e o hipericão. As pedras, âmbar, topázio, citrino, pedra do sol, diamante, rubi e calcopirita. Agora conta a ordem do traço. Souilo é desenhado com o dedo indicador de cima para baixo. Então vou fazer o sol. A runa Souilo, melhor dizendo. Afinidades médicas de Souilo são as adrenais, planetas associados, ou melhor, planeta associado é o sol, símbolos, a parte da filfote, da roda solar, o relâmpago, o sol, o raio de sol, a carruagem, o disco, a roda, o carro e o barco solar e a semente. Quanto aos animais totêmicos, a abelha, águia, falcão e fazão. Os rituais associados a Souilo são a saudação ao sol para ativar os chakras. Então invoque Souilo nas situações também que precisam de energia, vitalidade, luz, clareza. Também para atrair força, vigor e boa sorte, você pode usar a roda solar ou variações da suástica, da filfote. Usos mágicos. Tem para confecção de amuletos de vitória. Ela é uma runa muito auspiciosa para qualquer competição. Então a gente pode associar outras culturas, lembrando que Apolo também é um deus solar e é ligado a competições. Fica aí a seu critério, associar também. Quando utilizada devidamente, Souilo transmite ao buscador o poder do sol e da luz, permitindo que seus objetivos sejam alcançados. Ela favorece o sucesso, a vitória, a saúde, a regeneração, o rejuvenescimento. Ela pode ser usada como uma espada justiceira, lembra de Surt. Então Souilo permite o ataque como retaliação, dissipando as confusões que impedem a descoberta da verdade, da causa real dos problemas. Souilo melhora a autoconfiança, fortalece a força de vontade, promove a expansão da consciência e ilumina a busca espiritual. Atrai a energia vital, atrai a cura para o corpo, para a mente, para o espírito. Souilo pode ser traçado ao contrário, formando uma imagem espelhada. Seu traçado comum para a direita é masculino, para a esquerda é feminino. E a forma, é importante falar, já ia esquecendo de falar. Não use essa runa para fins negativos que você vai quebrar a cara. Quanto aos efeitos mágicos, fortalecimento dos centros psíquicos, aumento da vontade e da força espiritual, orientação pelos caminhos, iluminação, vitória, sucesso por meio da vontade, fortalecimento e recuperação da saúde, ativação dos chakras, abertura mental, força de vontade, proteção e ajuda divina. O desafio proposto por Souilo é revelar e expressar a generosidade e descobrir o propósito da alma. Quanto ao estada, que eu estou deixando a figura aqui, assim que eu falar como é que ele é feito, agastre-se para que as suas panturrilhas e coxas fiquem pressionadas juntas ao longo de todo o comprimento do corpo, com as nádegas apoiadas nos seus calcanhares. O tórax precisa ficar ereto, os braços ao longo e ao lado das coxas, então incline o tórax para frente, formando um ângulo, com os braços dobrados e apoiados nos joelhos. Agora quanto ao galdre, né? Vou fazer com a minha voz, que é a que eu tenho de criança, que é a que eu tenho de criança, mas vale a boa vontade, né? O galdre de Souilo, eu vou fazer o galdre e depois eu faço a leitura como de costume, tá? Souilo, 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 sou. Souilo, 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 souilo. E você vai ler, né? Já esquecendo. Você vai ler. Sou hilo, sou hilo, sou hilo. Sou, 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 sou por cento e cinquenta cartas de animais com a medicina dos animais totem dos animais de poder e este livro onde você vai encontrar a as 300 interpretações para essas 150 cartas além de uma sequência inédita criada por mim desenvolvida para autoconhecimento e para cura então se você deseja adquirir uma cópia aqui no link na descrição do vídeo você vê como é que você faz e não perca a chance de adquirir esse oráculo ele é transformador se você gostou desse vídeo não esquece de deixar o seu like compartilhar com seus amigos e deixa aqui seu comentário caso você ainda não está inscrito no canal te convido para se inscrever agora ativa o sininho para não perder nada então até a próxima e tá com eu e assim eu honro todas as nossas relações